Hello G4, tudo bem com vocês? Tia Milena voltou e a gente vai fazer a nossa última unidade do livro, a unidade 12. Let's go! Rain, rain, gonna rain, come again another day, G4, want to play? Rain, rain, gonna rain. É, a Tia Milena tá cantando essa musiquinha que fala sobre a chuva, rain, porque a unidade 12 a gente vai ver sobre o tempo, né? Como a gente fala aí quando o dia está ensolarado e quando o dia está chuvoso, né? Essa vai ser a nossa unidade 12 lá na página 51, the weather. O weather significa tempo e aí a gente vê aqui os nossos personagens em dois tempos diferentes. Quando está rain, que é chuva, ou quando está o sol, sunny, né? Um tempo ensolarado. Então, rain é chovendo, sunny é ensolarado. Então, a gente vê, além desses dois tempos, né? A gente vê alguns tipos de roupa que a gente utiliza nesse tempo. Então, quando o tempo está ensolarado e está no sunny day, a gente usa roupas mais frescas, né? Já que o sol está ali, ó, hot, 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 bem quente. Então, a gente costuma usar pants, t-shirts e sneakers, né? Então, a gente usa aí uns shortinhos, umas blusinhas, principalmente sem manga, né? E costumamos, ao invés de usar sneakers, a gente usa chinelo mesmo, né? E tênis aqui. Agora, quando está rain, a gente precisa se proteger, né? Para sair. E aí, a gente usa um raincoat, que seria uma capa de chuva. Uma boot, né? Tipo, uma bootinazinha, uma galocha, né? E umbrella, a sombrinha, né? Então, a gente usa, às vezes, um casaco para não molhar a roupa. E a sombrinha para a gente também não se molhar, né? Na chuva. E algumas pessoas gostam de usar a galocha para não molhar o pé. Então, mesmo quando está sunny day ou rainy day, a gente, às vezes, tem algumas roupas que a gente prefere usar para aproveitar melhor o dia, né? Apesar de ser rainy day, ter um dia de chuva, também é um dia gostoso de ficar, né? Pode ser que a gente brinque dentro de casa. Mas no sunny day, a gente gosta é de sair, aproveitar esse tempo ensolarado. E, às vezes, até gostoso para ir para uma praia, não é mesmo? Então, a gente se encontra na live daqui a pouco, G4. E vamos fazer, então, as atividades da nossa última unidade do nosso livro deste ano. Ó, kisses e bye!